Se eu tiver, vai, delícia, delícia, assim você me mata Esse também não é malo, não? É, mas, com uma curiosidade, não? Como é esse tipo no momento aí? De maneira superman Sim? Sim A ver, você está aqui com credência? Uau! Tur é constantemente caducado em Requi, você está com muita coisa e não tem tudo Confiscado, ok Confiscado! Tur! Então... E... Juiz de Viagra, não sei? Vou te pôner de um baúl de meu auto, vamos Então... Sim? Pero... Uente, uente... Tur não vai de um baúl? Está opi, senhor Ronchi? Não, isso não vai de um baúl, sobra, vou te pôner um cozinhe para trás Ok Então, se é cozinhe para trás, hiena Vou te pôner sobra de um cozinhe de lá, de lá, de lá, de lá, de lá... Então... Eu tenho uma conta com a motos com a wheelie, vai Para caso Tem mais ainda? Eu tenho um motor... Aí eu引co aqui, por baixo... Se ainda tem mais Eu tenho uma saca bateria, saca motor, para arremate tudo para as coisas, onde é? Mas... Pero senhor Ronchi... Você está comendo... Con o autocir, está assim, o cozinhe? Sem motor, sem bateria? Eu tenho uma busca do meu jardim Ah, foi... Está aqui assim, está aqui. Senhor, olha aqui. Olha aqui um estável. Olha aqui um estável de corante caducado, mal viu. Está aqui, está aqui. Então, olha aqui. Oferta, oferta. Na compra de um corante eu vou dar um dinhapa. Está aqui, está aqui. Então, olha aqui. Aqui está aqui. Eu vou dar esse negócio, macuto básico. Na compra de 500 florins eu vou dar 3% de descuento de Rivamacuto básico, na por... Sim, sim. Eh, eh... O que é que é que é que é, companhia? No, não por. Incluível. Todo lá me fez por causa de um caos. O que é que? O que é que? Corante não veio eu estou vendo minha conada. Que é que? Por que me sabe que eu estou vendo um corante aqui? Não me explicava um caos, Senhor. corante, corante de biel está vendo o minhoca do caos para sobrar, eu crescer gostaria de biel não, não está comprando corante de biel, para ir para trás, será de biel a mim sabe, a mim não quer nada, que é uma divisa sério senhor, mira luna passada, luna dois luna passada, mais ou menos gostar de ser um restaurante chinês sim, vamos ver que chinês a vista de mel, que não a vista de nós a mim não tem nada é só tem corante, porto Wack pode ser larga? sim, sim, o ombro corante ok ok, que é bom corante? você sabe que é bom? sim lago dos mãos ok 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 não, aqui não tem nada nada aqui não, tampouco, nada por aqui, nada não, 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 não não tem nada de corante de neio não, não tem nada malo aqui dentro de nós lembrei-se, não tem algo malo de neio para uma pena de um corante mais sim tem aqui, caballero é coisa de ladronícia mas eu tenho aqui vai comprar um vinte de napa vou comprar um vinte de napa ah, bom, por favor nada, penso em considerante de outra mire senhor mire senhor não estou lá do neio da sabedoria de um bobo mire senhorante bem entende senhorante, bem entende meira me entende é distância mas eu entende Mire a mire tem Deus, pavo sim a buiena bocarros dois bem para cima yen aqui não a la caça e bota légo mais controlo que mais por quê não, não, não a mire tem conseil a mire trago ordo e respeito Clemência, boca a minha senhora! Ok, ok, tá bom, tá bom. Não está assim. E aí? Jesus! Bora, 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 bora! E aí? Se come a baixa mama! Não, bora, bora. Senhor Ronchi, você sentiu algo? Algo estranho? Sim, está com curru, curru. Vamos a falar de cariceria? Não, 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 não. Vamos a falar de cariceria, está gravata assim. Olha! Mas, onde você carce de queur está? Carce de queur! Carce de queur! Queur! Vá, 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 só. Mantenha a distância. Segunda, e quando é como a tia, pega nós. Mantenha a distância, amo. Ronchi, você que, não? Nós vamos contra a cariceria, não? Sim. Para os pais, vai lugar aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tá bom. Nós temos que controlar. Ih, 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 ih. Isso, sei. Conde, condi? Não! Está com a bicha na mente de fiesta aqui dentro, assim. Não, não manda a evitação para um bicha, hein? Você aqui botasse? Ah, botasse aqui, fiesta, cuidado. Aqui dentro, você pode me deixar o seu lugar aqui. Eu olho. Senhor Ronchi, vamos botar o seu lugar para o Coikens. Coikens? Ei, mire aqui. Eu tenho aqui dentro, não? Fundação de Cacalácala. Federação. Como? Eu tenho uma federação de bicha. Asociação de gurus, gurus. Hein? Cooperativa de platéis. Sim. Até o Banco Central, e que vem de vírus. Que caralho! Como é que tem lugar aqui dentro? Você está preocupante, não? Que você está aqui, tem esse lugar no primeiro lugar. Sim. Você conhece o Salud de Pueblo? Sim. Então se siga assim aqui, você acaba que é um tiquinho, não? Que sobra quando você compra, você negocia. A compara que você negocia antes. Sim. Então você também pede para o frubeck. Sim. Claro. Você sabe quanto eu e corçou? Quanto eu e corçou? Vende ali, com grande lente, uma tienda? E aí, você sabe quanto eu e corçou? Vende bolo com terça, simbolando uma panaderia? Uhum. Porque os cineses também, nós começamos a vender lumbia de casa para casa. Nunca nós pagamos nada da balança. Nós pagamos nada. 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 Nós pagamos um tiquinho de placa. Um tiquinho de balança. Isso. Nós pagamos nada. Nós pagamos nada. Nós pagamos nada. Se tome Sim, eu sou víctima! 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 Ei! Meira! Meira, se come, papai, que é o ela! Isso! Guarda, guarda! Ex-suegra que é da comissão! Ex-suegra! Ai! Ai! Vamos lá! Nossa! Nossa! Assim você me mata! Ai! Se eu te pego! Ai! Se eu te pego! Usa Emodelo Goiz! 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 E aí, senhoras? R$$$! O é que você quer falar? Ei, ei! Como é que você quer falar? É que aqui nada não está diminuindo. Não está diminuindo. Como é que você quer comprar? Estou aqui. E aí, irmão? De como é que você quer falar? De como é que você quer falar? Não pode pagar. Não acredite. Não acredite porque eu não ficar tr backpパ aí? Eu porque não tenhoallozido. Vamos! Vamos só que chávamos um записado. Se você quiser você forffer, se você quiser você imaginar que você pode perder? Vou points giros, É isso? Vamos suicionar do tempo, brother! Vamos para o barco? Vamos para o barco alguém estar de LS! Ei! Price o barco? Como é que está? Como é que está? Curação! Na lugar! Ei! Você pode não levar mais uma coisa. Você vai passar para mim aqui? Eu estou aqui para casa! Você pode não levar mais uma coisa para mim. Vamos lá! 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 Você é Sim. Eu não dávação original. Vamos lá! Vamos lá! Vá a garfoca. Deixá-se à mesa! É bom? Ei! Ei! Ué! Espuanita, senhoras. Espllesa. Tivemise JAAT! Espere! Espere! Ele me subir. E aí... E aí... Reico lindo, não gosta de brá e tapo, né? Você não sabe, você é bombo, né? Você pode me botar com a água, né? Sim, né? Mas você, é estranho que você pode fazer isso, né? Eu estou lá estudando aqui, agora eu estou vendo lindo, eu estou em pijama, né? E você, eu estou com a gente, eu estou com a gente, Saca, de com? De com? O que vai acontecer? De com? E você, eu estou com a gente, eu estou com a estudar, bom? Você? Ei, você está com a gente, este tipo é mexicano, bom? Ei, deixa eu ir ao convencer isso aí, mas eu vou fazer isso aqui, né? Mas eu estou com a gente que só vou fazer isso aí, né? Vamos lá, né? Vamos lá, não? Vamos lá, sim, mano, né? Ei, eu estou amando uma mulher, né? Eu estou aqui, eu estava em relação, bom? Eu estou com a gente, você? Ei, pai, você está com a gente. A gente com o qual que eu tenho, mas a mim, mais a dia me deriva non-activo. Mas eu tenho que dizer, Legs your fingers good! Ei, está contortindo! Boca é banquo! Basta, basta! Ei, mira aqui, kita feia minha pantalha, não promete que eu era preto, botei, né? Aqui tem banalha! Atenção, aqui tem! Doce de tanque! Um braço, um braço, um braço, um braço, um braço, um braço. Não, 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 não! Não, 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 não! Eu não toco meu, hein? Tem aqui, tem coisa sobre o que eu tenho que comer? Eu não toco meus conflitos, conflitos, tem certeza sobre o que eu tenho que comer para o que? Vai, mira, tem que botar aqui? Ah, não está para mim? Bom? Esquivei tua costa como eu me saiba. Vai, mira! Atenção, atenção aqui tem! Tu rende com tua costa de acero agora aqui, para não parar. Só me tua costa explicar para você. Vai, mira! Tu rende assim, eu vou me tentar me perder. Vai, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Ok! Awe Está um dia Quando você tem conta com ele Diz como? Pastor Martín, controle está tomando lugar Na grande escala Awe, se você sabe que tem Você tem um mês Como você tem trabalho Você tem esse turno que eu fiz Sem reclamar Sem punta nada, nada Você compreendido? Para mim, o que você tem aqui dentro da ordem? Para que você tem um panico? Para que você tem um ancho? Você compreendido? Está bom todo mundo? Ah? Está bom mesmo, está bom aqui dentro Quando você escuta o que você sabe, mundo Sem punta nada, não se reclamar Alright? Você sabe que tem um jeito Awe, se você tem um controle Você tem um jeito Todo dia na aqui Você sabe como é? Awe, você tem um jeito Você tem um jeito Você tem um jeito Awe, se você tem um jeito Awe, se você tem um jeito Uma decisão horrendo Uma decisão horrível O que você tem um jeito atento? de mim e mercancia né, mas também tem mercancia né, quando tem de casa bem aqui né? Ah é não! Eu sei que não sei se quer dar uma carne mal de grilha, mas não tem que ir atrás. Ah? Não, Marissa! Você tem duas mãos, mas não tem nada que ir atrás. Mas você tem que ter... você tem que ter... você tem que ir embora. Você tem que ir atrás dele. Sim, eu sei que isso. Eu sei que o que é... Eu sei que é a razão, mas é a verdade. Ah é? Ei, tem que ir embora, Santa Fabia? Tem que ir embora, Santa Fabia? Não. Ah, ok. Eu quero. Vamos, vamos lá. Baby striper, 13 patatas Bam Para ir embora Para ir embora Baby striper, não está patata Para onde que mais banal Ei, a gente vai ter uma boa patata Ai, danke Ok, marca para mim Toco Maritza Boa mercancia Minha conhecida Mas o bom pandu Cupcakes di lanty Pamboyo patras Bongham di farno Baby striper, não está patatas Para ir embora Ok Lá, não sei Si, galinha bom Mas o que sim Suspecamos Não sei lá, não sei Que diz assim Não sei lá Não sei lá Baby striper, eu tô com o especulando para para mirar Entendeme uma coisa aqui Você sabe que você está tudo Você sabe que você está tudo? Você sabe que você está tudo? Não está bom? Ah? Você está aí que eu come o especulando? Não sei africano nunca Ah, ah, ah Tene aqui, duche Tene aqui, tene Tene aqui, tene Vai dire aqui numa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai dire aqui numa Baby striper, vamos Tres, uva, patatas Vai, li, 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 li Gostou aqui, temi peda Ai, não Ta kua sa aki Ai, impossível, impossível Ahm Ta demi container Pabini Ahm Impossible Baby striper, magra patata Pabini Ahm Ya Ahm Koko der Sin pecho Tai, tai Bus plat Sim, menudo Bus plat Bonota ni ponewebo Ei, bonota ni siripi Paco como balls Tene aqui Boa cara para ser Minera estranho Quanto temo putin Datraki na? Doce mal Impossible Baby striper Ahm Tu não falta aqui na Digo, anca pasa Tene aqui, anca falta Sabe aqui Nero, merão Nero? A ver Puxão Neste queira Botico becas Sabe Boa merece Un bom Puxão Nos tu Lagas becas No 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 Tá por motivo Dinheiro Botico becas Boa Ok E paro Líba Boa palavra Si Ban Siguiente Ban Siguiente patata Bien Líba Líba Eu me chamo Consuelo, eu trabalho de lunes a lunes para cobrar meu salário enterito, completo, completo. Ok, cala cuna e lena enterito de lunes a domingo. Tendo o qualmente me avisamos aqui, no? Desde já, eu vou fazer casa, vou solicitar aqui um luna. Vou, dã aqui, aí eu vou... Já, não me empujes, eu sou embarazada, não me empujes. Aja, agora nós te chamamos, é porco vindilante. Porco? Quem você te chama porco? A mim? A mim me sabe um cos, não? Porco, eu tenho um chico que eu tenho que ir para a barra e 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 a barra. Vai comparar-nos cada um maneira bestia, queira-nos maneira combustível. Dá uma segurita para botar, para Deus, dá uma segurita para botar, tá? Tendo aqui, tendo aqui, muito me sabe aqui. O agro bom que eu tenho para bater, né? Muita saca a porta para fora. Ah, ah, assim. Tu não vou tempo, vou assim. Pero mesmo, tu não é que tem que parar, eu vou deixar dois, três verdades, não me entende? Boto o homem sem escrúpulos, sem vergonha, botar. Como eu estou justificando, meu amigo, eu não sei. Ah, me chamo meu advogado para bom. Ah, eu me, eu me. Bicê, o homem é um trado a parabu, então eu vou deixar dois, três verdades. Bicê é que a ame é prima de mastimar de ronche de neio, bateu, né? Oh, 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 oh. Prima de quê? A ame é prima de mastimar de ronche de neio. Não, não, não. Bicê, não sei o que é, bicê é o que é, bicê é o que é. Bicê é o que é, bico. Bicê é o que é, bico é o que é o que é. Sim! Outra lula, vocês têm mesa, cama, hamaca... Vocês têm estulhos para vocês sentarem. Vocês têm aqui? Vocês têm pausa quando vocês têm? Vocês têm uma coisa fresca, vocês têm uma chance mais de cubo. Seguindo, não vou me pedir, por que vocês estão aqui? Então, agora que vocês vêm, eu vou explicar vocês. Não, não, não. Vocês têm uma chance mais de cubo. Vocês têm uma chance mais de cubo. Vocês têm uma chance mais de cubo. Agora, vamos para o primeiro. Nós vamos para o primeiro. Como é que vocês têm? Para quem vai me ver? Futuro Manager. Vamos lá para a oficina. Desde já, vamos lá para mim. 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 Juntos. Um mês de uma oficina! DescWaiting там. Uma, duas, três, quatro. Vamos lá para mim. Vamos lá para mim. Vamos lá para mim. Vamos lá para mim. Lá para mim, televisão, b Moto, tudo assim. Vamos lá para o vídeo. Quem vai gostar de mim? Minoxca. deberíamos ir dar a de trás da nova época então. Minoxca aftergeist! Vamos lá para mim. Vocês tem que cr Foi. Bele vou para um trem, bele vou para um trem para você que dieta, me liguei na boca, mande-me? E vira aqui no rabo com botata, doutor doce! Sleip, papai, 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 papai! Ah tá, a palavra é papai! Sali para o fogo! Homem se relaxa para mim, perra, que deem, boçá no? Me gale copias de que... Não, 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 ninós! Peraí! O que caramba! Tem nem um coisa aqui! Não há kitabu! Não! Não há? Como é que você está com a cabeça? Como? Mas você nunca está com a minha prima de mais. Ahahahahahahahah! E nós que... Nós estamos com a minha prima? Não! Ah, que... É muito bom, não é? Boa, pois não é que estamos aqui. O que é que é que é isso? O 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 que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?